Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui ao vivo falando com vocês, porque tem que falar na emoção e o que eu estou sentindo aqui dentro desse espaço muito carioca, esse espaço que há décadas o Carioca frequenta, não só o Carioca, mas as pessoas que vivem no Rio, chegam no Rio de Janeiro, que é a Cobal do Maitá. Então, esse lugar aqui, que todo mundo conhece, que tem venda de produtos e também tem restaurantes, é um espaço que tem sofrido muito. Todo mundo já deve estar acompanhando as ameaças que esse espaço tem sofrido, que tem sido divulgadas, da possibilidade de vários comerciantes serem despejados daqui e que podem sofrer a possibilidade de não terem mais o seu ganha-pão, que é a sua fonte de renda, que é a sua pequena loja, seu pequeno negócio, seu pequeno restaurante. Nós estamos tentando contribuir no sentido de fazer pontes e de ajudar. Esse lugar aqui ainda está na mão da Conab, que é uma estrutura do governo federal vinculada ao Ministério da Agricultura, que lá atrás, quando a Conab foi fundada, quando a Cobal foi aberta, tinha em tese o objetivo de abastecimento. Mas a Cobal não é isso mais. E, na verdade, aqui, muitos condôminos aqui que pagam em dia não têm o serviço devolvido em obras de estrutura, nem para o banheiro, nem para o piso, nem para o teto, nem para a parte elétrica, nem tampouco para as obras fundamentais, para o espaço ser bem estruturado, bem acolhido. Então, na verdade, esse dinheiro existe, mas não é aplicado. Então, o que nós estamos exigindo aqui nesse momento, tem um barulho aqui dos carrinhos do trabalhador aqui, mas a gente compreende que quem faz ao vivo é assim. Então, na verdade, o que existe aqui é uma grande parte de comerciantes que contribuem e esse dinheiro não volta em serviços de infraestrutura e uma parte com dificuldade, de fato, de pagar, mas quer negociar e quer pagar. O que a gente quer nesse momento? Que todos os processos sejam sobrestados, que se abra a negociação e o diálogo com esses comerciantes que aqui estão e que, de fato, o governo federal abra mão do comando desse lugar e já há interesse da Secretaria de Agricultura do Estado em ter o comando desse lugar em cooperação com os empresários e trabalhadores aqui da Cobal. Nós estamos tentando ajudar, fazer ponte, construir, desde que todo mundo que trabalha aqui possa ser ouvido, para que esse lugar funcione como muitos outros lugares do mundo, como o mercado municipal, que tenha a venda de produtos, que tenha os restaurantes, mas que também seja um espaço de cultura e que isso aqui se mantenha aberto com todos os trabalhadores e empresários aqui dentro fazendo isso aqui funcionar para o povo do Rio de Janeiro. Então, estamos aqui construindo, conversando. Eu espero que isso aqui dê muito certo, porque a Cobal não pode fechar. Tanto aqui como a Cobal do Leblon tem que se manter abertas para o público, para o carioca e para todo mundo que vive no Estado do Rio de Janeiro e para quem chega aqui na nossa cidade. Um abraço para vocês, estamos trabalhando e a gente vai dando notícia. Um abraço.